A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro. A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro. É o piseiro que vocês querem? Então toma! Tiago, isso é um moleque. Tiago, isso é um moleque. Toca o piseiro, toca o piseiro. A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro. Essa galera não sei como ela aguenta, só batueira quando começa a dançar. E vai sobando, jogando pra todo lado, eita, piseiro canado, eita, que piseiro bom. Essa galera não sei como ela aguenta, só batueira quando começa a dançar. E vai sobando, jogando pra todo lado, eita, piseiro canado, eita, que piseiro bom. A galera chegou pra mim e disse, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro É o Piseiro do RN, é o Tiago Simgula Calvivo, ao vivo da Central Estúdio, e aí? A galera chegou pra mim e diz, toque o vizêro Toque o vizêro, toque o vizêro, toque o vizêro Essa galera não sei como ela aguenta, solta a poeira quando começa a dançar E vai sombando, jogando pra todo lado, eita, piseiro, tanado, eita, que piseiro bom Essa galera não sei como ela aguenta, solta a poeira quando começa a dançar E vai sombando, jogando pra todo lado, eita, piseiro, tanado, eita, que piseiro bom A galera chegou pra mim e diz, toque o vizêro, toque o vizêro A galera chegou pra mim e disse Toca o piseiro, toca o piseiro Chama o solinho, chama o solinho Chama o solinho, chama o solinho Chama o solinho, chama o solinho O vaqueiro das quenca vai ganhar seu coração O vaqueiro das quenca, o vaqueiro das quenca O jefarra lá em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro das quenca, o vaqueiro das quenca Joga na pisada ao vivo Já tô me preparando para uma festinha Eu já chamei no zap as minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, hoje eu quero curtição O vaqueiro das quenca vai ganhar seu coração Olha, já tô me preparando para uma festinha Eu já chamei no zap as minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, hoje eu quero curtição O vaqueiro das quenca vai ganhar seu coração O vaqueiro das quenca, o vaqueiro das quenca O jefarra lá em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro das quenca, o vaqueiro das quenca O jefarra lá em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro das quenca, o vaqueiro das quenca O jefarra lá em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro das quenca, o vaqueiro das quenca Sete acos e pleca ao vivo Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora treme, 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 eu quero ver Nesse piseiro fazer o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Nesse piseiro fazer o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Nesse piseiro fazer o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Nesse piseiro fazer o bumbum tremer Olha, novinha, vou desafiar você Nesse piseiro fazer o bumbum tremer É muito fácil, é só você me acompanhar No tempo do ritmo eu quero ver você dançar Olha, novinha, vou desafiar você Nesse piseiro fazer o bumbum tremer É muito fácil, é só você me acompanhar No tempo do ritmo eu quero ver você dançar Ah, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Agora treme, 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 eu quero ver Nesse piseiro fazer o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Nesse suíque fazer o bumbum tremer Eita meninas, aqui os peçamentos manicaque, hein? Vai, 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 vai pra lá, manicaque Tiago, esse olho do muleque Vou te contar minha história, meu irmão A chapa é quente e não é mole, não Trabalho duro e ralando o dia inteiro E lá em casa nada eu tenho direito Vou te contar minha história, meu irmão A chapa é quente e não é mole, não Trabalho duro e ralando o dia inteiro E lá em casa nada eu tenho direito Segunda-feira saiu sempre pra trabalhar Na terça-feira vejo ela no bar Na quarta-feira chega em casa ela tá dormindo É uma bagunça, fez o leito dos meninos Na quinta-feira ela começa a se arrumar Fim de semana logo vai chegar Na sexta-feira ela segue os amigos Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Na sexta-feira ela segue os amigos Essa é a vida do Mani Cacá Sumido No sabadão quatro horas ela chegou E me beijando, me chamando de amor Me enganando e eu me iludindo Já tô sabendo que ela vai sair domingo Já tô sabendo que ela vai sair domingo Vai me enganando e vai me iludindo Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Ela vai me enganando e vai me enganando Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Vai, vai, vai pra lá, Mani Cacá Vou te contar a minha história, meu irmão A chapa é quente e não é mole, não Trabalho duro, ralando o dia inteiro E lá em casa nada eu tenho direito Vou te contar a minha história, meu irmão A chapa é quente e não é mole, não Trabalho duro, ralando o dia inteiro E lá em casa nada eu tenho direito Segunda-feira saio sempre pra trabalhar Na terça-feira vejo ela no bar Na quarta-feira cheguei em casa, ela tá dormindo Eu apago cerveja, o leite dos meninos Na quinta-feira ela começa a se arrumar Fim de semana logo vai chegar Na sexta-feira ela sai com os amigos Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Na sexta-feira ela sai com os amigos Essa é a vida do Mani Cacá Sumido No sabadão, quatro horas ela chegou Vem me beijando e me chamando de amor Me enganando e eu me iludindo Mas já tô sabendo que ela vai sair do milho Vai me enganando e vai me iludindo Mas eu tô sabendo que ela vai sair do milho Vai me enganando e vai me iludindo Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Ela vai me enganando e vai me iludindo Eu trabalhando cuidando da casa e dos meninos Vai, vai, vai pra lá Mani Cacá Essa aqui é os pensamentos Mani Cacá E olha ela A filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela Estranjão de vegetação Desceu da sua revolte pra coxir o pancadão E olha ela A filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela Estranjão de vegetação Desceu da sua revolte pra coxir o pancadão Ela bate com a bunda no paridão Ela bate com a bunda no paridão Ela bate com a bunda no paridão Desceu, subiu, descendo até o chão Ela bate com a bunda no paridão Ela bate com a bunda no paridão Ela bate com a bunda no paridão Joga na pisada ao vivo E olha ela, e olha ela, a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esfrangando o jeitazão, descendo a sua hipote pra curtir o pacadão E olha ela, e olha ela, a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esfrangando o jeitazão, descendo a sua hipote pra curtir o pacadão Ela bate com o bumbum no paredão, ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paridão Desceu, subiu, quicando até o chão Dia do Piso do Rio Forró pra ser bom tem que ser no cariô As botava chamando e a poeira levantou As mina tá chegando, tudo doida pra dançar O suígo tocando e nós voltando pra adorar O forró pra ser bom tem que ser no cariô As botava chamando e a poeira levantou As mina tá chegando, tudo doida pra dançar O suígo tocando e nós voltando pra adorar Eru, 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 o povo gosta do friseiro Eru, 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 o povo gosta do friseiro Eru, 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 o povo gosta do friseiro A poeira subindo, respeito, desvanteiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro A poeira subindo, respeito, respeito, velho Forró pra ser bom tem que ser no interior As mãos tava chamando e a poeira levantou As menina tá chegando, tudo doida pra dançar O suído tá grande, nós voltando pra adorar O forró pra ser bom tem que ser no interior As mãos tava chamando e a poeira levantou O suído tá doido, tá todinho, vai tocar As menina vai dançar, vai dançar, vai dançar Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro A poeira subindo, respeito, desanteiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Se a Tiago subiu a calma e voou E aí Tiago e swing moleque no piseiro Tiago e swing moleque Olha que eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A mulher me respeita da minha irmã, eu sou pão E a rapariga é o recheteira, tchau, tchau A mulher me respeita da minha irmã, eu sou pão E a rapariga é o recheteira, ela é rapariga Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A mulher é minha receita da minha irmã, eu sou fã E a rapariga é o rejejeira, tchá, tchá A mulher é minha receita da minha irmã, eu sou fã Joga pra cima que é o rico senhor Ela é rapariga 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 A galera bebe e dança e vem curtindo esse som A galera bebe e dança e vem curtindo esse som Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O pizinho já tá lotado a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina A carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vamos jogar assim, ó Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina Ao vivo, ao vivo, alô, bolotando enrogações Gravando ao vivo na central estúdio, hein As meninas vamo jogar, vamo dançar, vamo curtir Sete águas, super criatamente, eles somos, hein Como é que é, como é que é? É de Didi Dido Dodom, de Didi Dido Dodom A galera bebe dança e vem curtir nesse som É de Didi Dido Dodom, de Didi Dido Dodom A galera bebe dança e vem curtir nesse som É de Didi Dido Dodom, de Didi Dido Dodom A galera bebe dança e vem curtir nesse som O paredão do Bertinho Valeu Bertinho, valeu Bertinho E aí? Tiago, esse é o Guido Moleque Valeu o sucesso, valeu o sucesso ao vivo Sucesso, Tiago, esse é o Guido Moleque As bichinhas vão sentar, as bichinhas vão sentar Essa história é real Quer ver, quer ver? Mas esses dias fui tocar Lá do Bato Zé A festa já tava boba, não tava cheio de mulher Só que tinha um brigo, mas eu tinha um chamado Foi obrigado a chamar Foi aí que começou A primeira pedra, eu chamei o 8 A segunda pedra, eu chamei o 15 A terceira pedra, eu chamei o 35 Sigo as novinhas endoidaram Quando eu falei a quarta As novinhas endoidaram Quando eu falei Olha, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Mas esses dias fui tocar Lá do Bato Zé A festa já tava boba, não tava cheio de mulher Só que tinha um brigo, mas eu tinha um chamado Foi obrigado a chamar Foi aí que começou A primeira pedra, eu chamei o 8 A segunda pedra, eu chamei o 15 A terceira pedra, eu chamei o 15 As novinhas endoidaram Quando eu chamei a quarta As novinhas endoidaram Quando eu falei Olha, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Olha, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 É de rombo, 60 De rombo, 60 Marca aí, se você não marcar, você vai passar batido Vão de novo Olha, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Olha, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Joga no suíque Olha o piseiro, olha o piseiro ao vivo Vai, 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 vai E o nome dele é Que há o piseiro ao vivo Olha que eu tava lá no bar Hoje do meu sonho a polícia chegou Olha que eu tava lá no bar Hoje do meu sonho a polícia chegou Abaça o som, abaça o som Olha que eu tava lá no bar Hoje do meu sonho a polícia chegou Tudo pra parede agora, tudo pra parede Mas eu tava lá no bar Hoje do meu sonho a polícia chegou Olha, não me pende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Não me pende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Olha, não me pende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Não me pende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Olha que os homens me prendeu e me levou ao gemado Só porque eu estava com o meu som ligado Olha que os homens me prendeu e me levou ao gemado Só porque eu estava com o meu som ligado Olha o piseiro, olha o piseiro Alô, Paulo Antônio, relações Irmão, Tiago, Silvão e Maranhão Vai, vai, vai Olha a pisada, olha a pisada Olha que eu estava lá no bar Contido o meu som e a polícia chegou Olha que eu estava lá no bar Com o som ligado e a polícia chegou Abaça o som, abaça o som Olha que eu estava lá no bar Contido o meu som e a polícia chegou Olha que eu estava lá no bar Contido o meu som e a polícia chegou Vai lá, não me prende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Não me prende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Olha que os homens me prenderam e me levou Algemado, só porque eu estava com o meu som ligado Olha o chevette, olha o chevetão, chevette do petinho é a nova sensação Olha o chevette, olha o chevetão, chevette do petinho é a nova sensação Bora dançar, bora curtir, essa pisada é cara que você conhece, hein? Tirando isso, o vídeo é que é a pisada que é essa Ao vivo, ao vivo, pra tocar no paredão do petinho Fim de semana, sempre é assim Pega seu cheveto, sai doido por aí E lá na mala, vem o paredão O seu papo, olha o seu toque, seu engano Fim de semana, sempre é assim Pega seu cheveto, sai doido por aí E lá na mala, vem o paredão O seu papo, olha o seu toque, seu engano E lá na mala, vem o paredão E lá na mala, vem o paredão Chevette do petinho é a nova sensação Mas olha o cheveto, olha o chevetão Chevette do petinho é a nova sensação Olha o chevette, olha o chevetão Chevette do petinho é a nova sensação Olha se me gola, cruzado ao vivo O chevette do petinho vai morrer sem ser Fim de semana, sempre é assim, ele pega seu rebeto, sai doido por aí E lá na mala tem o paredão, o samba apaga seu toque, seu vidão Fim de semana, sempre é assim, ele pega seu rebeto, sai doido por aí Olha aqui tem o paredão, o samba apaga seu toque, seu vidão Acelera, acelera Ele acelera, chega botando pressão E lá na mala vai tocando seu vidão Ele acelera, chega botando pressão E lá na mala vai tocando seu vidão Olha aqui, olha o gervete, olha o gervetão O gervete do petinho é a nova sensação Olha aqui, olha o gervete, olha o gervetão O gervete do petinho é a nova sensação Olha aqui, olha o gervete, olha o gervetão O gervete do petinho fica botando pressão Olha o gervete, olha o gervete, olha o gervetão Olha o gervetão, olha o gervetão Acelerando o sucesso, já chega ao vivo Olha aqui, já tá vindo assim Vai, 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 vai Valeu! Para o gervete, olha o gervete pancá